Vem nesse ritmo que encanta coração Vem nesse ritmo que encanta coração Um delírio de alegria nesse sonho de amor Ao ver meu touro negro na arena balançar Azul e branco, sou o eterno torcedor Vem nesse ritmo que encanta coração Um delírio de alegria nesse sonho de amor Ao ver meu touro negro na arena balançar Azul e branco, sou o eterno torcedor Ao longe ouvi ressoar Os tambores da barujada de guerra O ritmo imponente que encanta Vem assim te viajar Na alegria um sonho de amor Furia apaixonante Com mais tarde de calor Inesquecível de amar Uber, um pisão perfeita De felicidade, os braços no panzeiro Malha de um eu sou Canta galera, vibra galera Malha de um eu sou Canta galera, vibra galera Malha de um eu sou Sonho nesse ritmo que encanta coração Um delírio de alegria nesse sonho de amor Ao ver meu touro negro na arena balançar Azul e branco, sou o eterno torcedor Vem nesse ritmo que encanta coração Um delírio de alegria nesse sonho de amor Ao ver meu touro negro na arena balançar Azul e branco, sou o eterno torcedor Ao longe ouvi ressoar Os tambores da barujada de guerra O ritmo que encanta O ritmo imponente que encanta Vem assim de viajar Na alegria um sonho de amor Furia apaixonante Com mais tarde de calor Inesquecível de amar Uber, um pisão perfeita De felicidade, os braços no panzeiro Malha de um eu sou Canta galera, vibra galera Malha de um eu sou Canta galera, vibra galera Malha de um eu sou Canta galera, vibra galera Malha de um eu sou Canta galera, vibra galera Malha de um eu sou Canta galera, vibra galera